Siga estas dicas para lidar com dias de azar. De tempos em tempos, todos nós temos dias terríveis, muito ruins e de azar. Começar com o pé esquerdo, mau humor, pessoas inadequadas, briga com entes queridos, diagnóstico alarmante do seu médico, etc. Pode haver várias razões. Aqui estão algumas dicas para lidar com esses dias. 1. Limite o desejo de agradar a si mesmo. O prazer não dura muito, e então você sente culpa, perda de controle e outras emoções negativas, que só pioram a situação. Então, quando você se pegar pensando. Vou me sentir melhor, se beber uma cerveja, comer uma rosquinha, fumar um cigarro, comprar jeans novos, pergunte a si mesmo, se isso realmente fará você, se sentir melhor. 2. Faça o bem para outras pessoas. A frase quando faço bem, me sinto bem realmente funciona. Para alguns, fazer o bem em um momento difícil, é a única maneira de se sentir melhor. 3. Distraia-se. Faça algo completamente não relacionado aos seus problemas, e como resolvê-los. 4. Busque a paz interior através da ordem exterior. Às vezes, fazer o trabalho doméstico realmente ajuda. Limpando, lavando pratos, jogando fora coisas desnecessárias. 5. Diga a si mesmo. Bem, pelo menos eu fiz isso ou aquilo. Sim, você teve um dia terrível, mas pelo menos foi à academia, brincou com seus filhos, fez algo importante em um projeto pessoal ou concluiu uma tarefa no trabalho. 6. Fique atento. Se você está tendo um dia ruim, é fácil se isolar do mundo exterior. Tente conhecer e conversar com as pessoas, especialmente seus entes queridos. 7. Durma. Vá para a cama mais cedo, e comece de novo pela manhã. Além disso, a falta de sono só piorará seu humor, então dormir mais o beneficiará. 8. Lembre-se dos outros aspectos de sua vida. Se você tiver problemas no trabalho, ligue para seus amigos, colegas de classe ou trabalho, ou mesmo parentes. Não perca a chance de conhecer pessoas que amam você, apreciam você e estão sempre felizes em vê-lo. 9. Pense no futuro. Pergunte a si mesmo. Esse problema será relevante em um mês? Em um ano? Em breve, você nem se lembrará de certas coisas, que não lhe dão paz de espírito agora. 10. Anote as coisas. É uma das técnicas mais eficazes, para lidar com os problemas atuais. Anote e leia um dia ou uma semana depois, e provavelmente achará engraçado ou estúpido, as coisas que agora o perturbam. 11. Seja grato. 11. Lembre-se que um dia de azar, não é um desastre completo. Um dia de azar, não é uma vida completa de azares. 11. Gratidão. 11. Namastê. 11. Namastê. 11. Namastê. Já pode apoiar.